mais um episódio dessa nossa série de memória musicográfica portuguai abordando vários discos da música do rn esse capítulo em especial eu para mim é um dos assim que eu mais me diverti preparando porque nós vamos falar de da música popular música do povo música da massa a gente usa o termo popular é primeiramente ainda mais uma vez obrigado pelo convite para trabalhar aqui com você nesse projeto projeto esse né sempre importante mencionar aí contemplado pela lei da emergência cultural abrir blanco através da fundação josé augusto o governo do estado e orando norte governo federal secretaria nacional especial cultura ou secretaria especial de cultura nacional enfim nesse meio aí ela tá lá na lá na na entrada do episódio tem lá o manual de marcas a tudo escrito é mais o fato gente é o seguinte é o tempo popular vem porque a gente acha interessante abordar esse tipo de música como como música popular é tal é eu a vida me conhece aqui sabe que eu sou um pouco é pé no chão e pé atrás quando alguém o termo brega para designar as coisas não que eu não que eu disfarça do tempo mas é durante muito tempo eu fui resistente a esse termo brega é porque sempre entendi que na na verdade esse termo marginalizou muitos músicos é colocou como uma coisa pejorativa alguns artistas e esse termo brega é ele designa um determinado nicho de artista quando na verdade você se for levar em consideração é o questionamento o que seria prega que é prega né porque assim se prega for falar se for para falar de músicas que as pessoas têm desilusões amorosas sofrem bandas como los hermanos eles falam isso desde o primeiro disco ao último né e são classificadas como banda de pop rock né e tendo gravações muitas é linkadas com a questão do bolero eles chegam a gravar boleros tal é sobretudo no disco é bloco de eu sozinho eles chegam a gravar uma música dessa natureza no ventura também é e ninguém diz que los hermanos é prega por exemplo né e são bandas que trazem é um tipo de banda por exemplo que trata de desilusão amorosa assim como maria de medonça que é uma cantora sertaneja de grande sucesso uma grande compositora opcional é também fala muito sobre desilusões amorosas ninguém taxa ela de brega todo mundo inventou termos sofrência a partir da maria de medonça então o tempo brega é um tempo que eu acho complicado de ser aplicado é mas tá aí né não tem uma música que tá aí nas serestas nos shows aí nos quintais dois na cidade de areia da paraíra na carreta churrascaria é no américa na no atlântico cara o atlântico recebeu shows históricos de do que seriam o brega né aqui na cidade então a gente na verdade eu até coloquei o tempo popular para ele vai entrar nesse que está sendo um brega e também alguns outros estúdios musicais mas que que atinham grande público né são as mais populares aí por isso é popular né classificado de música popular brasileira brasileira música popular brasileira né exatamente então a gente vai começar com um disco é o primeiro disco talvez um dos artistas está se enfacitasse o top 5 dos artistas portuguares mais conhecidos nacionalmente o centro da carlos alexandre vai estar no meio e a gente vai falar assim esse primeiro disco do carlos alexandre em 78 né que é um disco que leva o nome dele lançado pela som livre em 78 é primeiro que chama atenção aí essa gravadora que você citou né a som livre é uma coisa curiosa no meio de pesquisa musical é aquilo que você sempre fala que eu acho que você poderia explicar melhor essa situação para o público também nesse episódio é que assim durante muito tempo as gravadoras disputaram alguns artistas né assim disputaram disputaram artistas e colocaram artistas em disputas uns com os outros conforme vocês vão entender mais na frente aqui no episódio que a gente vai falar né quando a gente citar por exemplo a banda flor de cálcio vocês vão entender mais ou menos isso que a gente está falando é só que a gente fica pra galera aí como é que é o sistema de você ter um artista popular na gravadora e ter um artista é nacionalmente conhecido é verdade que o chamado grega sustenta aquilo que é muito seguido para a gravadora para uma gravadora que é uma empresa não seja ela tem que ter dinheiro tem que lucrar né tem a setos artistas que ele não lhes dão muito estatus ao gravador e deles porém não são outras que vendem tanto e aí muitas das vezes os artistas mais populares entre a gente taxa como com menos qualidade, mas que vendem mais e vendem mais para sustentar os outros que não vendem tanto, mas que dão status, então assim, é um mercado que assim, não existiria assim, vou pegar aqui um exemplo, sei lá, a Maria Betânia, e vai ter um safadão que vai vender para tipo manter a, para que a gravadora consiga manter a Maria Betânia por exemplo, não sei se não é gravadora, mas é um exemplo apenas para exemplificar Porque assim, quando você fala que o Carlos Alexandre foi da Ação Livre, a Ação Livre teve nada mais nada menos que Djavan, no meio do seu corpo de artistas, teve os Novos Baianos que gravaram seus discos pela Ação Livre, dentro deles acabou chorando Sim, sim, fora outros artistas nacionalmente conhecidos, tais como Chicanísio e Arno Rodrigues que tiveram uma carreira musical ainda que tímida, mas que hoje o disco desses caras valem uma coisa significativa, né? Mas voltando para o Carlos Alexandre, Carlos Alexandre é talvez o mau nome da música potiguar em termos de expressão nacional. Foi um nome que frequentou, digamos que uma era de ouro da televisão brasileira, uma era que tinha programa de auditório que você observava aquele Brasil dos anos 70, 80, com Carlos Imperial, Chacrinha e Silvio Santos disputando as audiências e não me recordo se no Carlos Imperial, mas no programa do Silvio Santos e no programa do Chacrinha, Carlos Alexandre foi uma pessoa que esteve nesses dois espaços uma das pessoas que viu o talento de Carlos Alexandre enquanto cantor, diga-se de passagem é uma pessoa que também já chegou a reconhecer talento de outros artistas aqui em Potiguar que foi o Carlos Alberto de Souza, uma então radialista Carlos Alberto de Souza que veio se tornar senador posteriormente, foi uma figura que mais na frente também vocês vão entender um pouco da participação dele na música potiguar Na verdade, aqui a gente pode até mostrar o nome dele porque o Carlos Alexandre na época existia o show Mício, e o Carlos Alexandre ele participou desse mesmo ano assim da campanha e Carlos Alberto prometeu que levaria os artistas para o Rio e São Paulo para conseguir gravar um disco e assim ele cumpriu a promessa e foi nessa leva que ele, que Carlos Alexandre conseguiu gravar o primeiro disco E aí assim, a história de Carlos Alexandre é uma história inspiradora na história de um cara que trabalhava numa padaria e se tornou um músculo nacionalmente conhecido um cara que gravou composições diversas de vários artistas a nível regional e que tinha um timbre de voz interessantíssimo e uma coisa, uma atmosfera romântica se anotou, seduzia muitas mulheres ali para onde passava e que infelizmente teve a sua vida interrompida num acidente de carro que parou a cidade do Natal, em especial o bairro da cidade da Esperança mas que deixou um legado interessante, recentemente Carlos Alexandre teve dois discos relançados pelo Serro Descobertas, que é um serro que valoriza muito a música nacional e fica a dica aí de vocês escutarem esse disco aí, que tem músicas como Feiticeira esse disco aí você vai ter músicas como Arma de Vingança, que foi o primeiro sucesso dele, de fato vá para a cadeia, e Feiticeira que talvez seja a mais conhecida de todas feiticeiras da feiticeira que também fica a dica do leitura aí, muito bacana, é um livro e é isso, nessa mesma pegada, um outro artista aqui que participou da mesma campanha de Carlos Alberto e que também foi nessa comitiva de artistas para o Rio de Janeiro gravar o primeiro disco foi Geliarde, e a gente vai falar do Geliarde que saiu em 79, no ano seguinte Geliarde o Geliarde é uma figura curiosa eu cansei de ver Geliarde no SBT nas tardes e domingos do SBT no programa Qual é a Música Pabllo, qual é a música, né, aí na minha época eu já não era mais Pablo o Pablo foi nos anos 80, mas ainda cheguei a ver um pouco de Pablo ainda na televisão e o Geliarde é um cara assim, que talvez não tenha tido tanto sucesso com álbuns assim como foi, por exemplo, o Impacto 5, ou outras bandas que a gente falou, mas ele gravou algumas composições que estão no imaginário popular brasileiro e por que não no imaginário popular natalense, né enfim, quem passa Natal em Natal deve se lembrar daquele comercialzinho lá, né que fala da sexta de Natal e o famoso supermercado aqui da cidade do Natal, né e que aquilo ali, assim, pra gente que é de Natal, assim, a sinalização de que o Espírito de Natal chegou é quando a gente vê Geliarde na televisão quando começa a fazer propaganda e se, ah, realmente chegou o dezembro chegou o dezembro, né, tal, enfim e aí, assim, é porque a gente... inclusive, eu chamasse aqui no outro Natal, retombar aquele dia com a tiga sim, sim, sim maravilhoso inclusive, inclusive, assim, esse ano foi bem complicado esse último ano foi bem complicado por conta da pandemia mas, é, a sinalização de que dezembro está chegando é de que Natal também na cidade do Natal está bombando em termos de evento, em termos de coisas, assim Natal tem uma programação no final do ano muitíssimo interessante né, pra quem quer de fora que também está vendo esse vídeo fica a dica aí de visitar Natal no meio de dezembro não agora, gente, tá aqui agora, tá, a gente tá com sérios problemas aqui de leitos ocupados, a coisa toda e tal mas, é, o mês de dezembro e Natal é um mês é muito complicado e aí, o seguinte, o Giliard, ele tem, é, canções, por exemplo, com aquela, com a música da nuvem, né a nuvem é a música que abre esse disco a música que abre o disco aí acho que é um grande, grande hit da carreira de Giliard é, e, o Giliard também é autor de uma música infantil, muito famosa, né que é a música da, a música da Pug e do Percevejo a música que eu cantei na escola, né, tal, então... não está na SEDESCO, mas é uma obra-prima da... exatamente, então, recentemente, inclusive, Giliard esteve no programa do Faustão cantando essa música aí e tal é, e aí, Giliard, inclusive, recentemente, esteve no programa do Faustão cantando essa música da Pug e do Percevejo, né e, Giliard, se tivesse feito essa música, se tivesse só feito essa música da nuvem essa música da Pug e do Percevejo e essa música das famosas Eio Cheio de Natal é, talvez, só essas três músicas já tinham deixado ele assim imortalizado como um grande músico, o Potiguar e Tim é, alcançou o público, alcançou o grande... alcançou o povo, né que é isso que faz o artista mesmo, né então, é isso, né, Giliard, de 79, esse disco dá pra encontrar as plataformas assim como o Nick Cabo da Alexandre então, vale muito a pena conhecer essa... a obra dos grandes artistas é, falando em carnaval, né é, não tem como não falar de uma banda em especial, embora eu não seja visu, mas carnaval na verdade, acho que é a banda que qualquer espaço, qualquer época do ano é a banda mais atemporal dessa cidade e que engloba todas as classes sociais eu ainda preciso ver essa banda no metal eu ainda não vi isso, mas eu espero um dia ver é, eu já vi assim, no rock no rock eu já vi algumas vezes, né não chegou ao heavy metal, mas chegou no rock já muito por ser uma banda, talvez a principal banda baile que essa cidade já teve entre uma longa tradução de bandas baile e a banda grafite ele tá falando novamente do disco Camaleão, assim é o disco, o nome da... o disco saiu como grafite, mas ficou conhecido como Camaleão porque é a música que abre o disco, né o LP que lançou em 90 e que mesmo que a banda já existia há dois anos mas que a partir daí é quando muita coisa começa a realmente acontecer em termos de direcionamento artístico da banda é, o grafite... dispensa comentários, né eu poderia falar muita coisa aqui, mas é uma banda que existe há tanto tempo e que tá tão hegemônica dentro da cidade você vai dizer o que numa banda dessa, né mas se a gente for levar uma perspectiva mais histórica do que é o grafite a banda tem um primeiro conjunto ali que é os Impossíveis, né e essa banda, os Impossíveis, ela já tem o Joãozinho do grafite e aí a partir dos Impossíveis o grafite se forma o grafite lança esse material do Camaleão e o grafite chegou a lançar outros discos de gravações, né de gravações ao vivo, né e tal, mas, digamos que o energético formográfico do grafite mais significativo foi esse, né é um disco que inclusive hoje tá valendo um valor significativo na internet é... grafite começa com essa coisa do baile nos anos 80 e estica nessa perspectiva até os anos 90 nos anos 2000 o grafite se tornou uma banda muito frequente nos carnavais dos municípios afora, em especial o carnaval de Macau, né que era um carnaval de trio é... que tinha o famoso Mela Mela, né e tal e... o grafite chama a atenção por conta disso, né e... mas aí nunca deixou, nunca perdeu a raiz baile, né que a banda... exato, né e por que que esse disco ele veio aqui e começa a dar o direcionamento musical? porque nesse disco a gente pode, assim, ali você vai encontrar músicas em samba reggae, axé e lambada, que era o que tava muito em voga naquela virada da década, né e tem um forró também mas as músicas que emplacaram mesmo é... foi Camaleão e Eu Sou Ilê, né duas músicas de uma pegada axé eu não acredito, assim eu acredito que isso talvez tenha dado o direcionamento da banda começar a se especializar mais no referendor realmente e ter esses ritmos mais baianos e tal que virou uma marca registrada, né a gente... eu acho que a gente aprendeu muito mais a cantar faraó com grafite cantando do que com Margarete Mendino, né e assim, é um disco... dá pra ouvir no YouTube e tal aí dá pra... eu já encontrei sempre esse disco mas saiu por você da Ponta Negra, inclusive Sim que a Ponta Negra da época teve um disco no seu e esse disco saiu por lá e é bem legal, assim, ver esse início da caminhada musical do grafite com certeza, né eu só diria o seguinte, vida longa ao grafite é uma banda que, apesar... apesar de eu, enquanto uma pessoa que gosta muito de música e... tem uma qualidade musical, digamos que um pouco mais apurada e com a questão de letras, né então aí o grafite tem algumas letras sobretudo quando vai pra swingueira que são um pouco complicadas mas... é... é incrível como uma banda se mantém há mais de 30 anos, né e a hegemonia que a banda grafite se mantém e uma banda baile que conseguiu juntar um público dela eu acho que talvez seja um dos... eu desconheço, ao menos que eu não estudei aprofundadamente as bandas baile do Brasil mas acho muito difícil inclusive nesse ponto das bandas baile, né Natal tem um grande pesquisador é... do... desse ramo das bandas baile que é o Enio Lopes o Enio é um apaixonado por rádio e por bandas baile e o Enio, ele... fala muito disso, né que tipo assim... o grafite é... é uma banda de destaque assim como a banda de escala foi uma banda de destaque assim como o circuito musical foi uma banda de destaque na questão dos bailes mas... é... se você observar nessas bandas baile da cidade o circuito musical e o grafite talvez tenham tido o maior destaque é... só que ainda ele classifica o grafite tem um público dele exato é dele é uma coisa que transcende o universo dos bailes exato e... dando prosseguimento a gente vai falar agora de uma outra banda super importante no... do cenário... potiguar, né embora hoje pouco se fale nela mas tem importância muito grande que foi a banda Cebola Ralada que foi a primeira banda desse formato de forma eletrônico do RN e a gente vai falar do primeiro disco Amor de Vaquilo que saiu em 94 quando a banda surge e esse disco ele saiu pela Warner uma grande gravadora e que vendeu mais de 100 mil cópias então assim... é... é... a Warner pra quem não sabe foi gravadora do Belchior Belchior Barão Vermelho assim... é uma multinacional a Warner Continental Cibola Ralada e Belchior é do mesmo patamar exatamente, né lembra do que eu falei no inicio de que algumas bandas estão... e artistas estão gravadoras pra... que ela possa manter outros artistas que dão status mas não verem tanto, né então assim... isso é um ótimo exemplo que você... deu, né não que eles estejam no mesmo patamar, gente obviamente eu quero assim que vocês entendam uma coisa que é... é como a Abner falou é uma... pra gravadora manter um artista de renome ele tem que ter algum artista uma, outra e... é cibola ramada hoje um pouco se fala e tal mas... é... ela já está em atividade E esse disco, ele abre, né, começa com a carreira discográfica da banda e tal, né. E é bem legal porque essa sonoridade dessa banda, dessas bandas que a gente chama de formadas antigas, né. Tem meio essa característica mesmo, a sonoridade, né. O acréscimo da bateria do baixo da guitarra junto a uma estrutura que já existia do Pé de Serra, né. Assim, você tem um... É, que também não foi o início, né. Eu não vou me alongar nessa ação e tal, mas assim, algo que se a gente for analisar, esses como o Luiz de Gonzaga, os últimos discos dele já usavam a bateria, a imagem, né. Mas é muito o formato, uma estrutura musical que se criou com o Mastroso com Leite e que se seguiu depois, né, com outras bandas e tal. O Cebola Ralada é uma banda que marcou um pouco a minha vida enquanto criança, enquanto adolescente. muito por conta das FM's, né. Assim, Natal tem uma gama de rádios FM muito interessante. Então, era uma banda que tocava muito na FM 96, no 95 FM, 98, né. que são rádios que até hoje tratam muito desse som do forró, da swingueira, entre outros, né. O Cebola Ralada, ele também marcou muita época da cidade do Natal no âmbito do futebol, porque a gente sabe qual é essa relação, né. Aí, eu falo, então, a torcedor que sou do América Futebol Clube. O América, quando teve o acesso para a primeira divisão, o América chegou a lançar um disco, na época, chamado O América é Sucesso. Esse disco, ele reuniu uma nata da música Potiguar. O hino do clube, ele é cantado por Pedro Mendes, inclusive, grande americano. E o Cebola Ralada canta nesse disco, inclusive, uma versão de ela é americana. E, em 97, especificamente, foi o primeiro ano da campanha do América, na primeira divisão, havia shows antes das partidas, ou até depois das partidas, né, com o Cebola Ralada tocando, esse disco era distribuído. Então, foi uma banda que marcou muito, assim, a vida da cidade. E um reagente, gente, uma pessoa muito famosa aqui do funcionário musical Potiguar, tocou no Cebola Ralada. É nosso amigo Irã Barreto, né? E a gente se sente ali em um dos vídeos aqui, né? Tocou no Cebola Ralada e tudo mais. Abraço, Irã. E dá logo o Cebola Ralada também. Renan, indo agora para o outro estilo musical, assim, muito popular, né? Embora esse também é a galera mais alternativa, também curta muito, que é o reggae. E o R&N, ele dá uma contribuição bem significativa ao reggae nacional, com a banda Alforria, né? E o seu disco Olmônico, né, de 96, Alforria, que foi um disco, assim, até hoje, bastante controlado, né? É um dos maiores discos da música Potiguar em todos os tempos. Até por Alforria em si ser uma banda icônica, se tratando do reggae, né? Que teve um reconhecimento até de fora, né, do estado. Exato. O Alforria, ele foi uma banda que reuniu músicos de grande categoria do estado, como Chico Beethoven e Gilberto Cabral. Para exemplificar, eu vou resumir um pouco do que foi a banda. É... A banda, ela grava nesse disco uma versão da música Malandrinha, de Edson Gomes, um grande sucesso nacional do reggae. É, talvez, a grande contribuição de Natal, da música Potiguar, para o reggae nacional. É... A base da banda Alforria serviu de base para a banda Cidade Negra, no disco Uerê, né, com Gilberto Cabral e Chico Beethoven fazendo os metais do disco. Então, é... Foi um disco... E anos depois, pelo menos, o Beethoven vinha sair quem já se tornou, né? Exatamente. Daquele disco Quanto Mais Curtido Melhor. E... A banda, ela é presença garantida também no Carnaval da Cidade, né? No... No Largo do Buiú, da Riguinha, é... Sempre vai ter shows da banda Alforria. E fica a dica aí para vocês conhecerem esse disco aí, que tem... Está disponível aí no YouTube, e... Nas lojas aí no Mercado Livre. E ainda é um disco que você consegue encontrar com certa facilidade. É, esse disco... Acho que Sonho Rasta é a música, assim, acho que mais conhecida. Todo mundo canta, né? Essa música e tal. Você falou da travessa de Malandrinha. E... Teve uma música chamada Balanda Reggae, que depois Cidade Negra iria regravar. É uma música de Malandrinha que o... Cidade Negra regravou. E... É isso, como o Renan falou. Assim, é uma grande... É a contribuição que o R1 deu... É... Para o rap nacional. Depois iria ouvir outras bandinhas aí, bem bacanas, né? Como o Rasta Feira e tal, mas... Alforria... Essa talvez a... Assim, tenha feito um sucesso... É... Rasta Feira em ter um sucesso, né? Que é aquela música do... De um próximo disco... De um outro artista potiguar, que também... Assim... Ficou conhecido... Nacionalmente... Que é o Brando Bartogaleno. Que tem... Clássicos, né? Como... No Toca-Fita do... No Carro, né? O... Só Lembrança e tal... A gente vai falar, na verdade, de um outro disco... Que foi até uma sugestão sua... Que tem uma história bem legal... Que é o disco... Tudo é Nada Sem Você... Também de 79... E tem uma história bem legal... Com relação a uma música que eu queria que você contasse... E acha essa história muito legal... Pois é... O Brando Bartogaleno é... Uma figura... Incrível da música... Nordestina... Como um todo... É um cara que sempre fez muito esse circuito... Natal, Paraíba e Ceará... Uma facilidade... Incrível... É... No Toca-Fita do meu carro... É uma canção, inclusive... Que tem... Mais de uma versão... Ela tem uma versão gravada... Por o Brando Bartogaleno... Que é a mais clássica, né? Que é a versão dos anos 70... E já existe uma versão dos anos 90... Que é gravada... É... Por ele e por Agnaldo Timóteo... Uma versão que ficou muito famosa, né? A prova que dá o alcance da música de Bartogaleno, né? E... É... É... Esse disco... Tudo é Nada Sem Você... É... Ele traz uma canção muito curiosa... Que é a canção Saudade de Rosa... É... Uma canção que chama a atenção pela letra... Pela história da letra... E... Pela... 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 Pela gravação fonográfica da música, né? É... É... A música, ela conta uma história de... 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 Uma saída de um show de Bartogaleno... No qual ele descobre que... É... 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 E sofre um acidente automobilístico E ele fica muito mal Mas acaba escapando, graças a Deus E acaba por encontrar a Rosa depois E aí é aquela coisa do homem romântico Muito se fala da pessoa romântica Da pessoa que se envolve Mas nesse caso o Bartô Galena Rescou sua vida para tentar encontrar o seu amor E aí é quando eu falo que isso na verdade não é brega Isso é uma coisa romântica É uma história de amor real Uma história que existiu de fato com um cantor Mossoróense que foi E que virou um carro em alta velocidade Por conta de um amor que ele foi atrás Bartô tem N discos Tem esse disco Tem uma coletânea de Bartô Que é uma coletânea famosa Que é a do 20 Super Sucessos A coletânea que contemplou muitos artistas fortes e vários E ele também está nessa coletânea do 20 Super Sucessos E aí nessa coletânea é onde tem a gravação Do Toca-Fita no meu carro Que tem a versão original do Primórdia Que é um disco que apesar de estar em formato coletâneo É um disco que eu recomendo a todo mundo também É, eu vou ter são opções legais Porque dá um apanhado para quem quer conhecer Sempre partindo de algum canto Mas tem aquela ideia geral da obra E batom tá aí até o dia de verdade Uns anos atrás ele fez um show na Cidade Cultural de São Paulo E foi um show assim para um público gigantesco Sim, sim É, e aí Isso é muito legal assim Ver um Poteigual Ele toca muito no bregaria também Que é um palco festival de brega Música popular na minha visão Do Nordeste ou do Brasil, né Enfim, ele está sempre nesse espaço aí Nossa, a gente vai falar agora de um disco De um outro artista assim também Que ganhou uma projeção nacional Com esse disco especialmente O disco Vou Voltar Pro Meu Amor Que é o primeiro disco do Fernando Luiz É o Fernando Inclusive Que é um desses que conseguiram vencer recentemente Esse vírus, né Passou um bom tempo internado Virou o ano internado, né Mas graças a Deus está bem, né E o Fernando Luiz, né Um cara assim Um cara inclusive que levanta muito a bandeira Assim do artista portuguai, né Até hoje levanta muito essa bandeira E é nesse disco que tem um grande hit Assim da carreira dele, né Que foi Garotinha Garotinha até hoje é um clássico Ou pelo menos adora essa música Garotinha é uma música que está no imaginário dos bailes De quem viveu os bailes aqui de Natal Festas, por exemplo, no Clube Arrântico, né O Fernando Luiz é uma figura que chama atenção Pelas múltiplas facetas que ele tem na sua carreira artística, né Ele cantou, compositor, produtor Pra quem não sabe, os discos E aqui eu deixo já minha homenagem a essa figura incrível No raio que pode dar Glorinha Oliveira Glorinha deixou dois discos em vida Que a gente sinta inclusive em um dos capítulos, né O primeiro disco dela Que foi produzido por ela Exatamente E esse disco da Glorinha Oliveira Teve a produção de Fernando Luiz, né Ele é compostor dessa música aí Que a Aluna está citando aqui pra gente É muito lembrado também na imprensa Por ser pai de uma top model, né De um modelo aí e tal Que é a Fernanda Tavares, né E uma figura de prestígio aqui E que é apresentador de TV também, né Quer dizer, é um cara que é É um comunicador, né É um comunicador, apresentador, cantor e produtor Você não vai dizer o que num cara desse, né Então, uma lenda, né Esse sim é um verdadeiro mito, né É, isso aí realmente é um grande Fernando Luiz E que a gente deixa aqui a nossa homenagem, né Por esse, essa batalha que ele enfrentou recentemente A gente, a gente, a gente citava aqui E dá pra achar esse disco por aí Na internet e tal A gente deixa o recado aqui pra Fernando Fernando, caso você queira um dia conversar conosco A gente vai ter o maior prazer de conversar com você Exatamente Ir no seu programa, né Eu já cumpri a meta de ir no programa de Fatma Mello Agora falta de ir no seu Grande Fatma Mello também Figura icônica da comunicação potiguar Pessoas que falam a língua do povo Exato, exato, exato A gente tem que reconhecer A importância dessa galera, né É, Renan A gente tá falando de popular, né De coisas populares Acho que a festa mais popular do Brasil, assim Enfim, a quem diga que é o São João e tal Mas acho que o Carnaval acaba, né Se despontando Quando a gente fala Carnaval e Natal Não tem como não falar do disco Carnaval em Natal Da banda Detroit Que é um disco lançado em 89 E que, na verdade, é um disco que ambienta, talvez um Carnaval de Natal dos anos 80 Pois é A banda Detroit é uma banda que marcou época na cidade Com o Carnaval, né Com o bloco, né Com o Puxa Saco Com vários blocos aqui da cidade, né A Detroit, inclusive, tocaria naquele fatídico dia do Carnaval da cidade Que teve aquele acidente do Baldo O Detroit era uma banda muito procurada E tinha uma abrangência significativa dentro da cidade, né Esse disco, ele teve produção de Giliard Que a gente citou aqui há pouco tempo Produção executiva, né Que a produção musical foi a própria banda A produção executiva, como ele conseguiu a prensagem, né O contato com a fábrica pra prensar o disco Que acabou acima da produção executiva do disco Exato E o disco teve composições destacadas Como Alegres Meninos Que é uma música que está presente no disco Esquina do Continente do Pedro Mendes É... É... A música... Uma outra música também que chama a atenção É a música Rock do Caicó Que conta a história... É... Instrumental, né Instrumental, né Tal e... É uma música que... Ele fez pra o... É a música do Armandinho, né Que... Da cor do som, né Tal E... E tá presente aí Que o próprio Armandinho deu, né E aí o Detroit, ela quando surgiu Teve essa benção do Armandinho E a benção também do Dodô e Osmar, né Que o Dodô e Osmar, quando viram aquela... Aquela apresentação da Detroit Eles enxergaram a Detroit como sendo um... Uma banda em potencial pra estar presente Nos carnavais do Brasil, né Em cima do trio, né E tal E até... E até hoje... É... A Detroit tá presente nos bailes e nos carnavais da cidade, né A gente tem um bloco que todo mundo toca Esse ano que passou não rolou o bloco Mas eles tocaram naquela cerimônia virtual Isso não... Carnaval Então... É uma banda que a gente precisa ter muito respeito Pela trajetória e pelo disco maravilhoso que eles lançaram O disco verde... Lindo assim... Pena que é meio difícil de achar, né Esse disco e tal Mas é um... Porque esse disco ele... Ele... E foram produzidos desde 10 mil cópias É o que nós temos Uma curiosidade é que em Natal, quando ele foi lançado Esse disco vendeu em Natal mais que os Paralamas Em Natal, né Então assim, é um disco que realmente ficou muito popular Mas que vale pra eu dar uma garimpada É... Assim... Quer conhecer Nat... Pensa na hora do Carnaval em Natal Carnaval em Natal Na Detroit Que inspirou, inclusive, o nome do Car-Natal Exatamente Que inspirou o principal do Car-Natal Expirou o nome do Car-Natal A banda teve inspiração lá no Destroyer No Kiss, né E tal E o Kiss era natural de Detroit Então eles tiveram essa influência Detroit também é a terra do robô pop, né Tal diz de passagem É... E a banda foi uma escola aqui pra cidade, né Tipo Lando e Cardoso, Pedro Mendes Muita gente passou pela Detroit E a banda segue viva até hoje Claro Então, vale a pena conhecer Carnaval em Natal E a banda Detroit Seguindo nesse... Nesse clima de reggae, carnaval, né E tudo mais É... Um disco Que... Eu fiz que a gente trazer pra essa lista, né É o disco Fashionativa Da banda Encontro Magnético Que na verdade Encontro Magnético Como o nome já sugere Foi o encontro de uma galera de gente, assim É... Organizado por Carlos Santa Rosa E é um disco que basicamente, assim Ele traz um repertório bastante carnavalesco Com a participação, assim De... De muita gente Desde Dozinho, Capilé A Dona Garrido É... Carlos Santa Rosa A gente falou de... Alex Menino, né É o autor da música Que tá nesse disco também Tá nesse disco, tá no Detroit, tá no Perú Exatamente, assim É uma música, assim Que é quase um lindo carnaval de Natal E se você não conhece É... Deixe-se cair no cheirinho da Lolo Exatamente, né E o... Conheça, vá atrás Tem... Dá pra achar essa música Fácil, né É... E esse disco, assim Ele... Foi feito naquelas... Naquelas comemorações dos 400 anos de Natal, né Inclusive no encargo do disco Fala disso E... E... Traz, assim, também É mais ou menos como O Carnaval e Natal do Dama da Detroit, assim Traz toda uma ambientação, assim Para... 400 anos da Terra Dos 400 anos de Natal E que no disco fala disso, né Tudo mais E... Que traz toda essa ambientação de músicas Que... Que são do Carnaval E que falam... Dessa... Dessa... Dessa festa... É... Em Natal, né Que... Tudo ambientado na cidade, né E passa esse encontro que não é todo dia que acontece Exato, exato É... É... Eu lembro, assim, do Encontro Magnético Como sendo uma banda que muita... Um encontro, né Como se diz É... Que muita gente elogia É muito lembrado quando tem as... As... As atividades de Carnaval É muito lembrado por parte das pessoas que... Que... Fazem o Carnaval da cidade Essa... Essa banda especificamente O Santa Rosa É compostor da Muita Lemos Meninos, né E... Um registro histórico... Porta, né Exato, né Renan, pra gente fechar essa... Essa... Eu trouxe um disco já... Dessa última década, né É... Um disco dos anos... Do ano dos mil e onze Que é o... Que é o... Bons tempos de UFRN É... Que foi nas caloradas Devemos lembrar desse daqui Do Ragamuff de Natal Volume 1 Primeiro álbum, assim... Álbum mesmo De um MC Preguiça É que... Assim... MC Preguiça Ele tanto vai... Atinge a calorada da UFRN Como também atinge... Um grande público, né Assim... Conseguiu transcender esses... Esses espaços, né Exato O MC Preguiça Ele... Ele é um rapper de muita qualidade Que... Iniciou sua carreira lá atrás E teve um grupo Que chamou muita atenção Aqui em Natal na época Chamado Mundo Caos É... Foi um grupo de rap Que... Que... Teve... Teve sua trajetória... É... Trajetória curta, né E... E... Preguiça acabou... Inovando um pouco, né No estilo de fazer música E... E... Começou a trabalhar com essa perspectiva Do Ragamuff, né É... Um... O Rag é uma coisa que mistura Os ritmos do reggae e do rap ali, né Um som que... Pra quem quiser conhecer um pouco Do que é o Ragamuff Eu recomendo... Um... O cantor... Jundeu muito famoso Chamado Maticiarro Maticiarro Ele tem essa levada desse som Do Ragamuff E... É um som muito presente Na música do Preguiça Que canta o Ragamuff E canta o funk também, né O funk tá muito presente nesse disco Nesse disco Você vai encontrar assim Duas músicas que são assim Muito parecidas Do MC Preguiça, né Que é coisa que ambienta muito Natal Né Essa coisa do ambiental Natal Né Muito legal, né E como você começa a jogar E esse homem é um galado Assim Você quer coisas mais Natalenses Do que isso, né Não Sem contar com... Com a música... É gravada Um registro fonográfico gravado Com... O Mr. Catra, né A música Estresse Catra Conhecido por Huns Como o Rei da Putarinha Nesse cara Exatamente Então Esse disco Teve essa gravação do Catra E... Muito interessante esse disco aí Preguiça fez um sucesso absoluto Nas caloradas Na cidade do Natal Caloradas... Calorada geral do DC da UFR Não tinha que ter MC Preguiça É... As festas de departamento Muitas vezes tinham É... Espaços Da cidade Como Ribeira Centro Tinha um show de Preguiça E... É um disco histórico Exato Grande preguiça Figura humana espetacular Americano que nem eu E... Figura... Figura humana incrível Mas é... Isso aqui foi um pequeno recorte Da... Da música popular, né A música que... O povo gosta Que o povo... Se diverte, né E... É isso, né Acho que a música portuguesa Consegue ter agradado a todo mundo Não tem pra todos os grupos Exato, exato Obrigado mais uma vez, Abner E... Lembrando que esse projeto Foi... Fomentado, financiado Incentivado Pela Lei da Emergência Cultural Aldir Blanc Através da Fundação José Augusto E Secretaria Nacional de Cultura Governo do Estado do Rio Grande do Norte E Governo Federal Exato Curtam música.iguar É isso aí